Boa, caramba, né? Mas você tá me ajudando. Ó, virar aqui não, cara? Bora, bora, tá com a bola, rápido. Ah, nossa, cara! Ei, menina! Bora! Bora, tá bem, gente, pelo amor de Deus. E o cara foi pra cá. Bora, 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 bora. Bora, bora! Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.